Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós mais tememos Eram luzes estranhas que vinham na floresta A natureza perversa de seu alcance e sua influência cada vez maiores Estou tendo pesadelos com o rosto pálido dele Entre as fotos há variações de um homem magro sem rosto Ele os seduz A natureza perversa de seu alcance e sua influência cada vez mais A natureza perversa de seu alcance e sua influência cada vez mais A natureza perversa de seu alcance e sua influência cada vez mais A natureza perversa de seu alcance e sua influência cada vez mais